Abusada, mente, abutada Só que a profissão das mina é... Abusada, mente, abutada E a partir desse momento, tá cair um buru E a partir desse momento, tá cair um buru Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essa menina tão doida e maluca Essa menina tão doida e maluca Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu no compost e no TJ Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Abusada mente Abusada mente, ela vem batendo, ela vem brilhando, ela vem tremendo Abusada mente Abusada mente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na cor, tá bom?